Aí, portanto, superando o seu compatriota, o Fui Amaeno. E agora aí já se apresentando, o Filipe Udzi, da Croácia. É quem pode acabar com a supremacia do Japão. Esse atleta é medalhista olímpico. O medalhista olímpico sempre tem chances de ser campeão em qualquer competição que participa. Ele foi prata em Pequim, 2008. Ainda tem praticamente 10 anos, mas continua sendo um grande nome no cavalo com alças. Falhou. Vai ficar com o Japão novamente, a medalha de ouro. Mais um atleta da Croácia. Tivemos duas participações da Croácia nessa final, dois grandes nomes e os dois croatas acabaram caindo. E o Japão fica com a de prata também, né? Dobradinha a japonesa agora no cavalo. Infelizmente, com a queda dos atletas da Croácia. Eles eram nas classificatórias primeiro e terceiro colocados. A Croácia faria ouro e bronze se repetisse a atuação das eliminatórias. Mas os dois falharam hoje e o ouro e a prata vão ficar com o Japão. Giros entre as alças. Aumenta a velocidade dos giros agora para a saída. A parada de mãos. Duas piruetas. Chegada firme. Infelizmente, ele sai lamentando. Sabe que essa falha ao longo da prova vai fazer muita diferença. Uma final disputada com a presença do Japão, presença do colombiano. Os croatas que eram favoritos às medalhas acabaram falhando. A gente vê o domínio que ele tem. Ele domina a prova de cavalo. É um medalhista olímpico. Sabe aproveitar muito bem o apoio do aparelho. Mas falhou e está fora da briga pelo ouro. Ria Jod não supera a Sofia Kovacs. 13 e 700. Fica com a medalha de prata. Primeiro lugar ficou com a sueca Joana Adlefteg. Ela só estava na primeira posição porque a Adlefteg não fez uma boa apresentação na classificatória. Aí agora hoje ela competiu muito bem, acertou a prova inteira e passou a Kovacs. A Kovacs era a esperança de ouro da Hungria. Aí acabaram levando a prata. Vamos aguardar aí a nota do Filipe Woods, da Croácia. A última nota a ser conhecida agora, nessa segunda volta. Vamos ver a decisão do árbitro. Ele acabou de fazer o exercício agora há pouco. Demora um pouquinho. E a gente vai ter aí a confirmação de dois japoneses, primeiro e segundo lugares. E o terceiro lugar deve ficar com o Mário Geórgio. Ou não, perdão. Com o Slavomir. Slavomir Mishinak. Vamos ver, dependendo da nota do Woods. Mas eu acho que o Mishinak fica com a medalha de bronze. Quanto das mulheres, a Adlerteg, medalha de ouro. A húngara fica com a de prata. A Kovacs. Aí vamos ver a nota do Croácia. Filipe Woods, 13, 733. Fica no quinto lugar. Tudo por causa daquela queda, né?